Mas o Mbappé, temos que lembrar, o Mbappé, numa linguagem da rua, ele não está afobado. É, pois é, pois é. Não está afobado, então, se eu fosse o Mbappé, não recusaria, mas o Mbappé, na posição dele, estamos aqui para analisar quais são as razões que podem fazer com que o Mbappé aceite ou negue uma proposta dessa. O Mbappé, porque, na minha visão, acho que o Mbappé não vai cair nessa, não vai aceitar a proposta. Por quê? Porque olhamos o fator idade. O fator idade que está jogando, o Mbappé está com 24 anos. No seu auge do, quer dizer, o auge do futebol começa nessas idades de 22, 23. Exato. Exato, e 23, 24, e só começa a atingir o declínio a partir dos 27, 28. Então, ele, praticamente, ele está em alta, mas o auge em si do futebol só está a começar agora. Exato. Exato, e não faz sentido para ele, se calhar nessa altura, e num campeonato que estão a tentar. Aquele campeonato é quase inexistente, estão a tentar agora. Exato. E estão a tentar, tipo, comprar o sucesso, não ter uma estrutura existente. É como se fosse uma compra de estrutura, do sucesso. E acredito que, na Europa em si, tem clubes que estão dando bom dinheiro para o Mbappé. Não igualzinho como esta da Arábia, mas um valor também que não vai lhe deixar mal. Então, acredito que o Mbappé vai, muito provavelmente, vai dizer não. O Mbappé vai preferir ficar na velha Europa. Pois é, Mbappé também tem vários objetivos, né? Tem objetivos de ganhar a bola de ouro, ganhar a Liga dos Campeões. E isso poderia impedir que ele aceitasse essa oferta, que é irrecusável mesmo. O governo saudita tem estado a fazer investimentos, né? Para alavancar e colocar a Liga Saudita num nível, num patamar mais elevado. Até mesmo tirar, no caso, a hegemonia das ligas europeias. Isso, essas apostas, se você faz uma análise a nível do futebol em si. Futebol é um desporto que movimenta multidões. Futebol que movimenta muito dinheiro. E o que se nota no futebol hoje em dia é que os governos ou as empresas aproveitam-se do poder do futebol, de mover multidões para poderem também se posicionar a nível mundial. Digamos, o Arsenal, ele tem o patrocínio... Emirates. Além da Emirates, ele aqui na lateral tem Visit Ruanda. Ah, ok. A quem pagou aquilo foi o governo ruandês. Exato. Por quê? O simples fato de você toda hora assistir o jogo do Arsenal e estar aqui em Visit Ruanda, você vai querer ver o que é que há em Ruanda. Exatamente, e aquilo também, em termos de turismo, beneficia o país. Ajuda muito, ajuda muito. A África do Sul também está a pensar em fazer contrato com a equipa francesa para poder fazer o patrocínio nas camisolas dele em termos de turismo também. E esse projeto dos países árabes também é um projeto que começou há um tempo. Começamos a ver os estádios europeus a receberem nomes das companhias da Ásia, tipo o Emirates, que é uma companhia aérea dos Emirates. E eles começaram a patrocinar também para poderem se posicionar. Então, é um projeto que já vem caminhando e agora também estamos a ver a fase da execução. e essa injeção é mesmo para despertar a atenção do mundo, da existência desses países, para você ir lá, investir, para você ver que lá está meu dinheiro, está girando, então posso meter lá meu dinheiro. Pois é, e o Ruanda tem estado a ganhar muito dinheiro com essa parceria com o Arsenal. Muitíssimo dinheiro, muitíssimo dinheiro. Exato, exato. E isso tem promovido a imagem do Arsenal aqui, Visite Ruanda. Tem estado a, digamos, fazer uma publicidade enorme do país e tem recebido mesmo muitos visitantes vindo da Europa. E é um dos países mais visitados da África, Ruanda. Sim, embora que o presidente, o Paulo Cagami, tenha afirmado que é adepto do Arsenal, ele sempre afirmou que é adepto do Arsenal. Sim, mas olhando para isso, é isso mesmo, que os países ou as empresas têm olhado como o futebol é um mercado onde ele consegue investir para ter o retorno. E esses países árabes não estão a ser diferentes do que outros países já fizeram. Então, essa jogada dos países árabes eu acho totalmente normal para quem é investidor, para quem tem visão de poder, visão capitalista, de poder fazer o dinheiro ou atrair ou apresentar aquilo que ele tem para o mundo. E eu acho totalmente normal esse investimento.